Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito especial, sobre a glória do milênio, quando Jesus Cristo reinará por mil anos aqui na terra e essa terra que tanto está sendo castigada e que ainda será muito mais castigada no juízo da grande tribulação, no período do milênio, essa terra será completamente restaurada. Nesse vídeo nós vamos meditar alguns textos que estão no livro do profeta Isaías e também no livro do Apocalipse. O livro do profeta Isaías é um livro messiânico que fala muito, tem muitas profecias acerca da vinda do Mashiach, no caso Jesus, e também fala bastante sobre as últimas coisas, ou seja, sobre escatologia. O vídeo de hoje é sobre escatologia, nós vamos ler o capítulo 35 do profeta Isaías, vamos ler também o capítulo 65 e também o capítulo de número 11 e Apocalipse capítulo 20. Então deixa aí a sua Bíblia aberta, vamos ler primeiro o profeta Isaías capítulo 35 que fala sobre o período do milênio, a restauração da terra, do planeta. Então vamos fazer logo a leitura desses versículos que se encontram em Isaías capítulo 35, versículo 1 em diante que diz o deserto e os lugares secos se alegrarão disto e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então até aqui nesses dois versículos, 1 e 2, nós estamos vendo a restauração da terra, mas não será somente a terra restaurada, mas também a saúde dos habitantes da terra. Olha só o versículo 3, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Agora olha o versículo 5, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cevos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se tornará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá relva com canas e juncos. Vamos agora para Isaías 65, o versículo 25, ainda de Isaías 65 diz, O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha como o boi e posserá a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui também é período do milênio. Vamos agora para o livro do profeta Isaías, Ainda no capítulo 11, a partir do versículo 6 em diante, que vai dizer, O lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Olha só que coisa impressionante. Aqui a restauração também no reino animal, porque quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte, Diz-se Deus, eis que vos dou toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto que dá semente servosão para mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, até os leões, aqui no período da criação, quando Deus criou Adão e Eva, os animais, eles se alimentavam de vegetais, de frutas. E aqui, nesses versículos que nós estamos lendo, diz que o leão se alimentará de palha. O leão vai voltar a ser vegetal. Então, é a restauração da terra, como nós vimos em Isaías, capítulo 35, os primeiros versículos. Isaías, capítulo 65, e aqui em Isaías, capítulo 11, nós estamos vendo a restauração do reino animal. E diz mais. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente, e a desmamada meterá a mão na cova da serpente venenosa. Não se fará mal, nem dano algum, em nenhuma parte de todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 10. Naquele dia, as nações perguntarão pela raiz de Jessé, que no caso, Jesus, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. No caso, Jerusalém, a capital de Israel, aonde Jesus Cristo reinará sobre toda a terra, a partir de Jerusalém. Então, olha só que coisa gloriosa, no período do milênio, vamos ainda para Apocalipse, capítulo 20, porque nesse período do milênio, a terra será restaurada, o ser humano será restaurado, o ser humano voltará a viver centenas de anos, como quando nós vamos aqui para o livro de Gênesis. Por exemplo, Gênesis, capítulo 5, versículo 6 em diante diz, viveu sete, cento e cinco anos, e gerou Enos. Viveu sete, depois que gerou Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. Então, no período do milênio, as pessoas voltarão a viver centenas de anos, oitocentos, novecentos, mil anos, porque também a saúde física das pessoas serão restaurada. Quem entrou no milênio não morrerá até o final do milênio, porque no milênio as pessoas que escaparam da tribulação entrarão para o milênio. E as pessoas que entrarem no milênio, elas irão, quem não for casado, vai casar. Ah, mas Jesus diz que no céu não se casa nem se dará em casamento, porque seremos semelhantes aos anjos. Sim, a igreja do Senhor que já subiu no arrebatamento antes da grande tribulação, e que virá com o Senhor na guerra do Armagedom para lutar contra o anticristo, o falso profeta, e também pegar o diabo e lançar ele em um abismo, trancar ele no final da grande tribulação para dar início ao milênio, Esses, sim, não poderão casar, porque eles já estão com seus corpos glorificados. Eles têm um corpo semelhante aos anjos. Mas as pessoas que estavam aqui na grande tribulação e que ingressaram no milênio, elas entrarão com seus corpos físicos. Agora, elas não irão mais adoecer, porque serão restauradas e continuarão casando e continuarão tendo filhos. Uma prova disso é o próprio texto que, ora, nós lemos em Isaías capítulo 11, que diz no versículo 8, A criança de peito brincará sobre a toca da serpente. Então, veja, a criança de peito, a criança recém-nascida. Então, no período do milênio, crianças continuarão nascendo, pessoas continuarão casando, dando-se em casamento. Só que a igreja do Senhor, reinando com o Senhor, no período do milênio, com o corpo glorificado, não poderá casar, porque tem corpo glorificado semelhante aos anjos. Mas as demais pessoas terão a sua vida normalmente. Então, a saúde das pessoas serão restauradas, elas poderão viver muitos anos, e elas terão a oportunidade de ouvir o evangelho, o evangelho pregado pelo próprio Jesus. Então, olha só, que coisa gloriosa. No período milenar, Cristo reinando aqui na Terra, a restauração completa da Terra, do reino animal e também da saúde física do próprio ser humano. Será algo extraordinário. Agora, nesse período de milênio, tudo isso vai acontecer e o diabo, ele estará preso por mil anos. Você pode ver em Apocalipse, capítulo 20, os versículos primeiros, diz o seguinte, Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrando-o por mil anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, pondo um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os mil anos se completassem. Depois disso, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos e neles assentaram-se aqueles que têm o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os quais não adoraram a besta nem sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Olha só também que coisa extraordinária. Nesse período do milênio, lembra as pessoas que morreram no período da grande tribulação, que não aceitaram o número da besta 666 nem na testa nem na sua mão direita e elas foram mortas, foram degoladas? Então, essas pessoas são os mártires da grande tribulação. São aqueles mártires, as almas dos mártires que estavam clamando ao Senhor, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9 diz, Foram dadas a cada um vestes brancas e cumpridas e lhes foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos com eles. Então, esses são os mártires que morrem na grande tribulação por não aceitar a marca da besta. Então, agora, esses serão ressuscitados no período do milênio e reinarão com Cristo por mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Detalhe, então, olha só, no período da grande tribulação, muitas pessoas também morrerão e essas pessoas irão aguardar o juízo final. Então, todas as pessoas que morrem hoje, que já morreram, elas também irão aguardar o juízo final. Os crentes que morrem hoje, quando Jesus voltar, eles irão ressuscitar em corpos glorificados e os que estão vivos serão juntamente arrebatados e eles se encontrarão com o Senhor nos ares. Mas os ímpios que morreram sem Cristo, eles irão permanecer no Hades, no lugar de tormento. Todo esse período agora, durante a tribulação e durante o milênio e depois do milênio, quando o diabo será julgado, será lançado no lago de fogo, aonde lá já está o anticristo e o falso profeta, todos quantos os seus nomes não foram achados escritos no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo. E, dessa forma, esse é o julgamento final. Todos serão condenados. Mas, os justos que morrerem na grande tribulação serão ressuscitados e reinarão com Cristo durante mil anos. Nesse período, o diabo está preso. E aí pode surgir a pergunta, Moisés, por que Deus vai prender o diabo por mil anos no abismo e depois de mil anos vai soltar o diabo? Porque muitas pessoas que entraram no milênio e que nasceram no milênio, eles também terão que ser provados e terão que provar a sua fidelidade a Jesus Cristo. Então, eles serão tentados e acontecerá a última guerra da humanidade, que será chamada a guerra de Gog e Magog. Nessa última guerra, nesse período que o diabo sai, ele irá rodear todas as nações e ir incitando-as a se rebelar contra o Criador. E aí as nações irão se rebelar, vão tentar destruir a Israel e fazer guerra contra Jesus Cristo e aí serão todos destruídos. E nesse período, o diabo será lançado no lago de fogo. Então, muitas pessoas ainda serão tentadas, serão atraídas pelo diabo e irão rejeitar o reinado de Cristo. Não irão ficar satisfeitas com o reinado de Cristo, porque querem continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de transgressões, alimentando os prazeres carnais. Por isso, ficarão insatisfeitas e serão incitadas a se rebelar contra Jesus e, de fato, se rebelarão e serão destruídas e também irão fazer parte do juízo final, serão condenadas e lançadas no lago de fogo. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo de conteúdo no sentido escatológico sobre as últimas coisas, o período glorioso do milênio, onde a terra será restaurada, a saúde das pessoas serão restauradas e o reino animal também serão restaurados. Então, espero que você tenha gostado. Se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha nesse vídeo, deixe um comentário por baixo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal,